Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio Hoje nós iremos aprender a ler algumas palavras e também classificá-las quanto ao número de sílaba Olha, veja bem, como é que se classifica? Nós sabemos que uma palavra que tem apenas uma sílaba Nós classificamos ela como monossílaba, tá bom? Aquela que tem duas sílabas, nós iremos classificar como dissílaba Aquelas que tem três sílabas, nós vamos chamar de trissílaba E aquelas que tem quatro ou mais sílabas, nós vamos classificá-las como polissílabas, tá bom então? Então, vamos aqui para a primeira palavra Nós temos aqui PA com acento agudo, a gente lê PA Quantas sílabas tem essa palavra aqui? Ela tem apenas uma sílaba, que é composta pela letra A ou pela letra P e pela letra A Portanto, a palavra PA é uma palavra monossílaba Deixa eu escrever aqui Mo-no-sílaba Por que ela é monossílaba? Você lembra? Ela é monossílaba, porque ela tem apenas uma sílaba A palavra mono é referente a apenas uma, único Agora nós vamos ler essa outra palavra aqui Nós temos aqui B-O É BÓ E T-A é TÁ Juntando vai ficar BÓ-TA A palavra BÓ-TA tem duas sílabas Se ela tem duas sílabas, nós vamos classificá-las como dissílaba Olha aí De-síl-la-ba Por que ela é de sílaba? Porque ela tem apenas duas sílabas Esse início de palavra aqui, DE, é algo referente a dois Tá bom? Então, de sílaba é aquela palavra que tem duas sílabas Vamos agora ler essa outra aqui Nós temos aqui, olha P-E É PÉ T-E PÉ PÉ-TÉ-CÁ Juntando vai formar a palavra PÉ-TÉ-CÁ Uma, duas, três sílabas Se ela tem três sílabas Nós vamos classificá-la como uma palavra trisílaba Olha, tri-si-la-ba Ela é uma palavra trisílaba Porque ela tem três sílabas Esse início de palavra tri significa três Aqui nós temos outra palavra Vamos separar a sílaba Olha aí Mo-to-ris-ta Mo-to-ris-ta Uma, duas, três, quatro Palavra que tem quatro sílabas ou mais Nós classificamos ela como polissílaba Tá? Então, vamos lá Ela é uma polissílaba Eu estou colocando o nome aqui para facilitar para você Você que está estudando, às vezes, para fazer um trabalho de escola Ou da universidade Ou estudando simplesmente por curiosidade Para acumular conhecimento Isso é muito bom Então, a palavra motorista, ela tem quatro sílabas Portanto, nós vamos classificá-la como polissílaba E por último, nós temos essa palavra aqui Jabuticabeira Vamos separar para ver quantas sílabas tem J-A-J-A-J-A-B-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Vamos contar as sílabas, cada pedacinho desse é uma sílaba Nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Então é assim, se a palavra tiver quatro sílabas ou mais Não importa se é seis, sete, oito, nove, dez, não importa Se ela tiver quatro sílabas ou mais, ela é classificada como polissílaba Deixa eu escrever aqui embaixo, porque ao lado não dá Então essa palavra aqui, ela é polissi-la-la Ba, ela é uma palavra polissílaba Então vamos lá Vamos ver como foi que ficou Nós escrevemos aqui a palavra pa Ela é monossílaba, porque ela tem apenas uma sílaba Nós temos aqui a palavra bota, ela é uma palavra de sílaba Justamente porque ela tem duas sílabas E nós temos aqui a palavra peteca, tá bom? A palavra peteca, ela é classificada como trisílaba Justamente por ter três sílabas E aqui, gente, nós temos a palavra motorista Que tem quatro sílabas Portanto, ela é classificada como polissílaba E por último, nós temos essa palavra Que é bastante grande, né? Jabuticabeira É uma palavra que tem, olha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis sílabas Portanto, ela é também classificada como uma palavra polissílaba Tá bom? Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o vosso like Compartilhe Se você é novo ou nova por aqui Eu já te convido a se inscrever Fazer parte aqui da nossa aula virtual Nós temos muita novidade pela frente Tá, pessoal? Um abraço Que Deus te abençoe Amém?